A Universidade de Brasília está ofertando cursos gratuitos e online em diversas áreas por meio do projeto Escola para a Cidadania. A instituição vai oferecer diplomação a todos os participantes e não exige nenhum tipo de pré-requisito para a matrícula. As aulas acontecerão de forma remota e já estão disponíveis aos matriculados, que não precisam se preocupar com data limite para a inscrição ou com a formação de novas turmas. Os diplomas ficam disponíveis assim que os alunos completam 50% da carga horária total do curso e são emitidos pela própria plataforma. Dentre as opções disponíveis estão segurança da informação, análise de investimentos, edição e tratamento de imagens, cuidado de pessoas idosas, dentre outros. A Universidade de Brasília